Dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil no dia de hoje aqui no município de Cacoal. Segundo as informações, eles foram avistados por uma guarnição que realizava o patrulhamento de rotina ali na Avenida 2 de Junho, no centro da cidade. Com eles, havia em uma mochila oito aparelhos celulares e ainda um carregador de uma tornozeleira eletrônica que é utilizada por uma das pessoas que foram conduzidas à Delegacia. Dentre eles, um maior e um menor. O maior, identificado como Carlos Eduardo. Aqui na Delegacia, eles foram apresentados onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e agora vão ficar à disposição da Justiça. Nossa equipe também esteve conversando com o policial que conduziu essa ocorrência e ele nos deu mais informações e detalhes sobre como foi essa abordagem que resultou na condução desses dois suspeitos. Graças ao apoio da sociedade, a gente estava em patrulhamento na área central ali próximo à Lusitano, a gente fomos acionados, onde esses dois elementos aí estavam tentando vender aqueles aparelhos. A gente deslocou até a loja onde eles haviam oferecido. A senhora disse que são aparelhos já totalmente danificados, mas a gente resolveu trazer porque a gente não sabe a procedência. Eles não apresentaram nada, né? Eu venho tentando vender as caras. Trouxe aqui e pede o apoio de vocês para que divulgue. De repente, alguma vítima reconheça o aparelho, né? Porque está tendo furtos e roubos quase diariamente na cidade. Então, de repente, com as imagens lançadas no ar, alguma vítima possa reconhecer e eles acabam sendo enquadrados em uma receptação ou possível autor de furto ou roubo na cidade. Também não apresentaram nota da bicicleta, então a gente trouxe aqui para que seja checado. E se eles apresentarem a procedência do veículo, automaticamente eles levam embora. Senão, vai ficar no pátio, aguardando a possível vítima. Importante ressaltar que essa situação em um deles faz uso da tornozeleira e já tem passagem, tanto o menor quanto o maior, pelos crimes de furto. Sim, os dois recentemente foram conduzidos a essa delegacia, onde um deles havia furtado o fio do próprio pai, onde estavam em conjunto os dois. Hoje, um já faz uso da tornozeleira e o outro está aguardando ser julgado.